O sol ainda nem tinha saído e um grande efetivo policial já se reunia para cumprir 41 mandados de busca e apreensão em vários bairros de Patos de Minas e na cidade de Vazante A operação denominada Tabuleiro foi deflagrada agora, mas a investigação começou no ano passado Já tem uma investigação que já dura aproximadamente 8 meses contando com informações da sociedade, da polícia militar e outros elementos e documentos que são juntados aos autos A polícia civil então, fazendo todo esse arcabouço de elementos, passou essas informações ao Poder Judiciário que deferiu 41 mandados de busca e apreensão para que a gente pudesse fazer os cumprimentos na data de hoje Fizemos esse cumprimento dos 41 e nesses cumprimentos encontramos armas de fogo, drogas, balanços de precisão, aparelhos celulares entre outros objetos que foram levados até a delegacia Além dos mandados de busca e apreensão, quatro pessoas foram presas em flagrante Participaram da ação 55 policiais civis, além de aeronave do canil da polícia civil 60 policiais militares e a roca com cães farejadores A operação é feita mais cedo e com o esforço máximo da polícia militar e da polícia civil justamente demonstrar força para que não haja revide Então foram duas guarnições com cães, uma da polícia civil e uma da polícia militar dividido estrategicamente na cidade para ter maior rapidez no cumprimento dos mandatos de busca e apreensão e dividido também os mandatos previamente de policiais que já conhecem determinadas localidades Isso facilita a ação de modo que a gente já conhece quem é que está sendo investigado e também o terreno Então a gente tem uma chance muito grande de sucesso e de não ter nenhum revide Quando a gente planeja previamente, como foi planejado junto à polícia civil o cumprimento dessas diligências hoje, esses 41 mandatos A primeira fase da operação tabuleiro foi denominada cheque em referência ao jogo de xadrez Como se a operação fosse um movimento das polícias indicando ameaça aos adversários que no caso são os integrantes dessa organização criminosa De acordo com as investigações, esses suspeitos estariam diretamente ligados aos rituais do Tribunal do Crime registrados recentemente aqui em Patos de Minas Eles estão diretamente relacionados aos crimes violentos aqui na cidade de Patos de Minas Então são pessoas que são alvos dessa investigação que combinou aí hoje com o cumprimento desse número alto de mandatos de busca e apreensão Novas provas serão produzidas, estão sendo produzidas com a operação e pós-operação principalmente com materiais apreendidos e que poderá às vezes culminar com a nova fase desta operação visando combater os crimes violentos aqui na nossa cidade dando a maior sensação de segurança para a nossa população As investigações vão dar andamento e tenho certeza que chegará a uma segunda fase a uma fase maior ou a outras fases desenvolvidas pela Polícia Civil por conta dessas investigações